Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Anny, bem-vindo aqui no canal. E o vídeo de hoje vai ser um combo, um combo de exercícios. Vocês me pediram e tentam fazendo. É um combo do exercício 1, 4... Espera aí que eu vou ver quais são. Voltando, exercícios 1, 4, 5, 6 e 7. É o primeiro combo de aquecimento vocal que a gente vai fazer. E a gente vai fazer agora. Ah, antes, deixa eu só dar um recadinho pra vocês. Como vocês sabem, alguns de vocês talvez não saibam, eu lancei um feedback. O feedback é o seguinte. Quem quiser é um novo serviço. Então você, basicamente, vai lá no link do feedback, compra o feedback. E aí você vai gravar um vídeo cantando, me manda. E eu gravo um vídeo resposta, pontuando tudo que precisa ser melhorado na sua gravação. No seu desempenho musical. Então, se você tiver dúvida de uma música específica, exercícios de canto, você pode me mandar o seu feedback. Quer dizer, você pode me mandar o seu vídeo e eu vou te mandar o seu feedback de canto. Interessando, o link tá aqui na descrição do vídeo e também tem na descrição o link da compra do feedback. E antes da gente começar o nosso combo, só vou deixar mais um recadinho. Se você curtiu esse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e se você tem sugestões pra mais vídeos de canto, escreva aí nos comentários que você me tá de ouro. Bora lá pro primeiro exercício, que é do vídeo 1 de aula de canto. A gente vai começar com o exercício de respiração. Então, vamos lá. Você começou a sua aula, a gente vai começar entendo a nossa barriga de ar. Então, aqui de perfil. E solta esse ar tranquilamente, ó. Encheu a barriga de ar. E ele ficou com o barrigão de grávida ou barrigão de chope. E aí, ó. Soltou esse ar pela boca. A gente vai fazer mais uma vez e vai soltar esse ar em S. Assim, ó. Respirou, barrigão e ssss. Mais uma vez. Respirou, barrigão e ssss. A gente vai respirar e vai soltar esse ar agora em 4 segundos. Respirou e ssss. Sobrou bastante ar, né? A ideia é que tenha sobrado muito ar. Vamos continuar. De 4 segundos, a gente vai pra 8. Respirou. E ssss. De 8 segundos, a gente vai pra 12. Respirou tranquilamente. E ssss. E de 12 tempos, a gente vai pra 16. Respirou. Soltou bem pouquinho o ar. Vocês podem fazer até onde vocês conseguirem. Podem pausar o vídeo, fazer um pouquinho mais. Se der uma tonturinha, é normal. Porque a gente tá oxigenando muito o cérebro. Então, isso acontece. Não estranhe. Se acontecer, para, senta, respira. Não fica forçando. Ok? Antes de continuar a nossa aula, o nosso combo. Vocês notaram que a gente tem uma coisa nova aqui? A gente tem a plaquinha. Vocês já devem ter visto o vídeo de recebidos. Não tá essa plaquinha dos 100 mil inscritos. Isso é de vocês também. Vocês fazem parte desses 100 mil inscritos. E ó, muito obrigada. Viu? E a plaquinha vai estar sempre aqui. Ou aqui, ou no outro cenário onde eu gravar. No cenário que eu gravar, a plaquinha vai estar lá à mostra pra vocês. Seguindo o nosso combo, a gente vai fazer relaxamento. A gente vai começar relaxando os ombros. Vocês podem inverter também. Começar com relaxamento e depois ir pra respiração. Tanto faz. E agora, pra frente. Vocês vão sentindo os creque, creque. Respirou. Trouxe os ombros pro pescoço. E segura. E solta. Mais uma vez. Respirou. E segura. E prende. E solta. Cabeça. Girando. Gira pro outro lado. Devagar. Bem tranquilo. E agora a gente vai fazer um pouquinho de relaxamento facial. Então, olha só. A gente vai dar um sorrisinho. Sorriso sem graça. E bico. Bico de fato. De foto. Aquele bico que vocês fazem. Ou não. Quando vocês vão tirar foto. Então, ó. Sorrisinho. Bico. E agora a gente vai. Vocês podem fazer isso mais vezes. A gente vai passar a língua do lado de dentro aqui da boca. E do outro lado agora. Vocês podem fazer umas duas vezes de cada lado. E só de fazer uma vez de cada lado. Já canta essa língua, né? É musculatura, gente. É musculatura que a gente usa pra cantar. A gente precisa exercitar. Bora pro próximo exercício. O próximo exercício é o trrrr. Ou brrrr. E a gente vai fazer. Trrrr. 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 Amém. 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 Ok, até aí? Tranquilo? Vamos para o próximo. Se estão sentindo uma formigaçãozinha ou uma coceira ao fazer o. É normal coçar, tá? Coça muito, mas isso não é ruim. Quer dizer que vocês tão aí mexendo, tão vibrando, tão utilizando as vibrações. Os pontos de ressonância do rosto. Então, isso é bom. Tá? Não é ruim. E vai coçar mesmo, porque é assim mesmo. Coça sempre. Seguindo agora o nosso aquecimento. A gente vai fazer hum, que é aquele exercício da boca que usa. Vocês têm que sentir a vibração na maçã do rosto. Aqui, ó. E a gente vai fazer... Notem que não pode acontecer. O som na garganta, tá? Tem que ser aqui na maçã. Vocês têm que sentir essa vibração do lugar onde vocês jogaram o som. O do blum, do blum. Aqui, né? Mesmo lugarzinho. O som na garganta, tá? 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 Vocês me perguntam qual a melodia que eu uso. Geralmente, agora nesse exercício, a melodia que eu usei é uma sequência de 5 notas seguidas. Eu comecei no Sol. Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Dó, Si, Lá, Sol. Aí eu vou subindo de meio e meio tom. Vou pra Sol sustenido. Faço a mesma sequência. Vou pra Lá. Lá, Si, Dó, Dó, Sustenido. Ré, Mi, Ré, Dó, Sustenido. Ré, Mi, Ré, Dó, Sustenido. E agora a gente vai pro último exercício, que é o Mi, Mi, Mi. Então, eu tava até conversando com a minha mãe hoje sobre onde a gente joga a voz na hora de cantar. Pra ela não ficar com aquele som de garganta, a gente tá com a rachada. Mi. Pra ficar Mi. Aquele som mais redondo. A gente joga na maçã do rosto. Então, mãe, aqui na maçã. E a gente vai fazer. Mi, 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 Mi. E vocês cantam comigo. Vamos lá. Canta comigo. Canta comigo. Mi, 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 Mi. Amém. Amém. E é isso aí pessoal, então esse foi o nosso primeiro combo, eu vou fazer vários combos aí com os vídeos que já tem aqui no canal, pra ajudar vocês, pra simplificar, então vocês podem tanto estudar eles separadamente, que eles são um pouco mais explicativos, ou quando vocês forem cantar em algum lugar, precisarem aquecer a voz, usem esse vídeo aqui pra fazer um combo inteiro, tudo na sequência. Esse aqui, ele é ideal pra vocês fazerem na sequência, como a gente acabou de fazer, e em seguida, desse aquecimento, vocês podem cantar, e aonde for que vocês estiverem que cantar, numa apresentação, na igreja, num concerto, aonde quer que seja, num voz e violão, então vocês podem usar esse vídeo pra aquecer a voz. Galera, eu espero que vocês tenham curtido o vídeo, e não se esqueçam de qualquer dúvida, tem um vídeo sobre feedback aqui no link da descrição. A gente se vê na próxima, tchau, tchau. Oi, pessoal, tudo bem? Eu tô trazendo uma super novidade. Muitos de vocês me pedem ajuda pra saberem se estão cantando bem, e pra que eu possa ajudar ao máximo, eu criei o feedback de canto. E como funciona? Você grava uma música de 3 a 5 minutos, e aí tem que ter um instrumental de fundo, um playback, o instrumental da música, ou até mesmo, a música original, sendo que a sua voz vai ficar na frente, a sua voz vai ficar mais alto do que o instrumental original. Assim, ó. Da Bahia Minas, estrada natural, que ligava Minas ao Porto, ao Mar. E esse vídeo você vai me mandar por e-mail ou WhatsApp. Eu vou gravar um vídeo resposta, pontuando tudo o que precisa ser melhorado na sua gravação. E por que precisa ser vídeo e não apenas áudio? Porque no vídeo eu posso corrigir a sua respiração, a sua postura, a sua performance, e não somente a sua afinação e a forma como você canta. E como contratar o feedback de canto? Esse link que tá aí na descrição do vídeo vai te levar na página onde você pode comprar a sua avaliação. Galera, eu tô ansiosa pra receber os seus vídeos. E aí, bora cantar?